Bom dia, galerinha, turma, obrigado por todas as mensagens de carinho, obrigado, de verdade, já estou bem melhor, só estou com dois aqui nas juntas que a gente fala aqui, isso aqui doendo bastante, fiquei de repouso o dia todinho ontem, a mulher cuidando de mim, o vovô cuidando de mim, preocupado, muito obrigado de coração, não estou podendo andar rápido, nem está andando assim, porque fica doendo ainda quando você pisa, mas vou ter a ajuda dela novamente, então vocês sabem que a gente não pode parar, independente de qualquer coisa, tem que levar conteúdo para os nossos irmãos, nossos filhos, dependendo da idade, que eu tenho idade de ser pai de muitos de vocês, e os netinhos do vovô, então galera, levar alegria para todo mundo, já estou bem melhor, graças a Deus, não estou com febre mais, não tive nenhum sintoma de tosse, de espirro, essas coisas não, só dor no corpo mesmo, e pintado né, e todo pintadinho, então gente, está dormindo papai, está invocado aqui, porque eu liguei a luz, a mulher vai lá, dizendo que recebeu uma ligação, eu pedi para Nando, do canal Ordinário NC, a Dani Mel, fazem uma ligação, quando a pessoa é presa, dizem né, eu não sei, mas dizem que tem direito a uma ligação, e é o que a gente vê na televisão, filme e tudo, tem direito a uma ligação, então nessa ligação, ele ligou, eu vou dizer o que foi que rolou nessa ligação, a mulher vai chegar lá, inclusive ela está com a camisa do velho, que ele odeia, mas ela vai com essa camisa aqui, só para retar ele, e acompanha o que vai acontecer, vai ter até uma imagenzinha do dinossauro, junto com o cachorro, que eu vi aqui na internet, meu irmão, ela vai lá agora, obrigado por todos os nossos inscritos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado de coração gente, continue se inscrevendo, compartilhando, dando um like, Luiz do Som, Luiz do Som e Cachorrada, inclusive foi um dos nossos inscritos que mandou o videozinho do dinossauro, foi, não foi do cachorro, mandou para mim no direct, eu procurei, eu não consegui baixar esse vídeo, pelo que o rapaz mandou, eu fui no YouTube, no YouTube bastinha, mas foi, mas ele mandou para mim, tu sabe o nome, tu se lembra o nome do rapaz? lembro não, mas depois eu dou uma olhadinha, tu coloca na descrição, ei, a gente vai lembrar quem foi, vai colocar aqui, eu não consegui baixar pelo Instagram, então galera, é o seguinte, ela vai lá agora, vai-se embora, meu filho, domingo, é agora, vê, não tem tempo não, é domingo, hoje é domingo já, a gente já vai postar o vídeo em meio dia, é rápido, aqui não tem, não, vai-se embora. Olha, esse, esse galo, está tão bravo, eu não sei por que Gabriel está tão bravo, quando ele me vê, ele fica bravo, querendo brigar com os galos grandes, eu não digo a tu galinho, esse bravo bota, porque é chão para o galo, tudoinho, querendo brigar, bom dia, paiinho, sapainho, Deus abençoe, né pia, Deus abençoe, mãe. Deus abençoe. Mãe, dê licença, por favor, por favor, dê licença, por favor, 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 vai para o lado de fora, vai para o lado de fora, pera aí menina, que eu estou filmando um negócio aqui, ou você tira essa bruxa ou você não fica aqui dentro da minha casa não, eu já disse a você. Mãe, o que que nós já estou filmando um negócio? Dentro da minha casa, com essa porra dessa bruxa você não entra não, eu já disse a você, você veio... você veio para me provocar, você veio para... Eu vou ter para dormir, não foi para provocar, não. E você, olha, eu vou pegar essa porra dessa roupa aqui, eu toco fogo em tudinho, entendeu? Eu só não toco porque não foi eu que comprei, porque não foi o meu dinheiro, nem eu não estou devendo nada a você ter, senão eu rasgava e depois eu... Coisa linda, ai, que sensualidade. Tome, vai para ali, pode botar por cima dessa aqui. Dentro dessa roupa aqui, você não entra na minha casa, não. Coisa linda. Eu só vejo bonita essa roupa sua que você está usando. Bonita essa roupa sua. Eu gostei dela. Eu vou ter que vestir isso aí. Não é para me provocar? Não é para me provocar? Se é para me provocar, você acha lindo. Você acha uma coisa que não é para... Você está... Está você e você e um safado que está aí preso. Mas, rapaz, eu vim trazer uma notícia foi dele mesmo para o senhor. Notícia dele para mim? Foi. Quer estragar o meu domingo? Que estraga domingo, rapaz, é um negócio bom para o senhor. Você quer estragar o meu domingo? Pai, mas de coisa, é sério. De coisa o que? Olha, eu peguei o celular do Manoel. E vi uma conversa. Escuta. Foi o Manoel que me disse, não. Fui eu que vi. Manoel está melhor? Está melhor, graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho que ele não ia nem me dizer. Que ele não fala essas coisas. Deixa eu te mostrar aqui. Cadê? Calma, tenha paciência. Olha, eu não quero notícia daquela coisa, não. Espera aí, pai. Escuta, escuta, escuta. Não quero notícia dele, não. Vai lá. Vira aqui, pai. Tá vendo? Tá vendo? Me perdoa, me perdoa. Eu estava pensando uma coisa e foi totalmente outra. Acabasse com tudo. Tudo. Na verdade. Dinheiro todo dia que nós tínhamos, acabasse. Eu e Lu e Manoel de Quinto acabasse com a gente. Escuta, pai. Vira daqui, Luiz. Por favor, vai lá. Diz que eu sou inocente. Vira essa queixa. Tá doendo muito. Por favor, Luiz. Eu te devolvo o dinossauro. Tu devolvo o dinossauro? Eu devolvo o Lulu. É sério. Olha, ele devolvou o nome de Lulu. Luiz. Eu te digo onde é que está as camisas do esporte. Eu te devolvo tudo. Os copos, blusão. Mas por favor, Luiz. Eu te imploro. Ai... Ele está até com as minhas camisas do esporte, né? Eu peço desculpa pelo que eu fiz com o Tiquinho. Mas eu fiz tudo por amor. Eu não sei o que estava passando na minha cabeça. Eu te imploro. Amor de que, filho de rapariga? Por favor, pensa em mim. Pensa nessa alma aqui, arrependida. Eu imploro, Luiz. Por favor. Eu exijo, meu Deus. Se você nunca fez nada por amor, Luiz. Eu não sei, mas eu fiz. Amor de que, filho de rapariga? Amor de que? Vai, escute. Sim. Por favor, retira essa queixa. Eu prometo que nunca mais eu volto a te abusar, te estressar. Eu sei se eu sujei seu nome ou não, mas me perdoa. Me tira daqui. Roubasse pelo dinheiro que eu tinha aí e mandei daqui, hein, rapaz? Eu digo que é tudo mentira. Olha. Olha, rapaz. Olha, rapaz. E por que ele levantou esse falso comigo? Por favor. Por favor, deixa eu falar. É sério. É o último áudio. Eu prometo. É o último áudio. Por favor, alguém manda esse áudio pra ele. Por favor. Sei lá, do grupo ou de alguém conhecido. Manda, manda. Luiz, Luiz. Por favor, me solta. Luiz, Luiz. É sério, Luiz. Me tira daqui. Por favor. Por favor, Luiz. Por favor, me perdoa por tudo. Eu devolvo tudo. Tudo que você quiser. O dinheiro. O dinossauro. O dedo. O desfote. Tudo, tudo. Você vai voltar a viver. Desculpa por tudo que eu fiz. Luiz. Estão querendo comer meu rabo, Luiz. Daqui dentro. Ah! Ah! Luiz, eu te imploro. Eu te imploro. Tu não gosta? Tu não gostaria demais? Eu prometo que eu sou o da tua vida. Ué. E tem mais. O cara que está com o dinossauro. Diz que depois. Se o senhor fosse lá tirar a queixa. Estava disposto a lá entregar o dinossauro. Está onde o dinossauro? Ele disse não? Ele não disse não. Mas rapaz. Será que estão tratando bem o meu dinossauro, rapaz? Aquele dinossauro já tinha, já tinha, já era. Mas pai, não é por nada não. Mas eu acho que o senhor deveria perdoar ele. Porque todo ser humano tem direito de errar, pai. Mas ali tinha, minha filha. O senhor já errou na vida. Minha filha, todo mundo erra. Só quem não erra no mundo é Jesus. Só quem não erra no mundo é Jesus. Olha, ele está pedindo o seu perdão só. Está lhe pedindo o seu perdão. Será que o senhor não pode e não é capaz de perdoar, paião? Oi. Oi. É o seguinte. Paião, coração é terra que ninguém manda. Mas, minha filha. Pelo amor de Jesus Cristo. O que é que essa peste viu em mim? Num velho feito eu. Acabado, derrubado, arrebentado, com a barriga mole. Tudo desvancelado. Um desvancelado de viver que está apaixonado por mim, minha filha. Paião, mas ele gostou. Eu vou fazer o que? Minha filha gostou de que, minha filha? Pelo amor de Deus. Mentira isso da cabeça. Isso é para me aperrear, minha filha. Isso foi alguma pessoa que mandou. Paião, o senhor acha que ele ia chegar a ser preso? Para lhe aperrear. Para me roubar. Para ir. Para pegar os oitenta milhões que eu ainda tinha. Tinha. Para acabar com pegar os oitenta milhões de assado? Tinha. Minha filha, tem gente rindo no mundo. Agora, eu queria saber o que foi. Porque tem alguma coisa para esse camarada fazer isso comigo. Paião, isso é amor. E que porra de amor que eu nunca conversei com essa peste? Nunca bati papo com nada. O senhor não era apaixonado por Cláudio Arraia? E o senhor por acaso já conversou com Cláudio Arraia? Não conversou com... Cláudio Arraia é mulher. Cláudio Arraia é da televisão. Eu vinha com a Cláudio Arraia todo dia. Eu vinha olhava para ela todo dia. Sim, mas vamos lá. Mas vamos lá. O senhor... O senhor... Era apaixonado por ela. Porque o senhor gosta de mulher. O senhor gosta do sexo oposto. E ele gosta de pessoas do mesmo sexo. Aí eu fui comer com a pessoa. Que coisa desse tudo. Aí vamos lá. Aí ele não tem... Vamos lá. E se ele gosta de véia, de feia, de barriga mole, de derrubado, de acabado, de fedorento que não toma... Não precisa derrubar tudo não. Acabar com tudo. Quer matar logo o véia? Quer matar logo o pai? Também? Pera aí. E aí? Não precisa... Foi o senhor mesmo que disse. Eu não repeti. Mas precisa acabar com o pai de uma vez? Passar um cator por cima? É. A porra também. Meu Deus. Mas o senhor mesmo que disse. Eu só fiz repetir. Mas eu não disse tudo isso, não. Tudo isso assim. Olha. Mas escute, escute. Veja só. Do mesmo jeito que o senhor tem o direito de se apaixonar por uma mulher, ele tem o direito de se apaixonar por outro homem. Se ele gosta do seu estilo, é problema dele. O senhor não tem nada a ver com isso. Será que o dinossauro tá bem, minha filha? Ô, pai, deixa eu dizer. Deixa o dinossauro pra lá, pai. Dinossauro pra lá o quê, minha filha? Pai, olha. Eu só ouvi o que ele disse. Tentaram pegar ele lá, pai. E outra... Arrancaram. O pai não arrancaram. Dois dentes dele. Arrancaram dois dentes, oi. Foi. Mas ainda sobrou quarenta. Deve ter... Quantos dentes a pessoa tem? Meu Deus. Quantos dentes a pessoa tem? Mas ele é um homem. Não sabe pra ter mais de quarenta dentes. Quantos dentes a pessoa tem? Sei não. Deve ter uns... Aquela peça pra rir do jeito que ria. Tirava... Do jeito que tem. Deve ter uns duzentos anos. Uns duzentos dentes. Uns duzentos. Uns duzentos. Tiraram só dentes. Um tubarão, é? Tiraram só dois, foi. Paim. Mas, rapaz. Se eu pegasse aquela peça, eu ia arrancar os dentes dele todinho de alicate. Aquela peça fez comigo. Isaliquinha. Tu não viu que essa desgrama fez comigo não, minha filha. Ai, meu Deus. Minha filha era pra você mesma. Tá hoje numa boa. Tá hoje que eu ia fazer de tudo pela minha família. Como hoje eu pedia. Ia ajudar o pobre. Os pobrezinhos. Tudinho. Tinha o pessoal ali da creche que eu já tinha prometido. Que ia dar... Todo dia... Todo mês eu tinha prometido dar cinquenta mil. Ao pessoal da creche. O rapaz da creche ligou pra mim e disse. Não resolveu nada. Não resolveu nada o quê? Agora eu vou pegar o dinheiro e vou levar pra lá. Mandar pra lá. Eu mesmo não quero nem ver esse dinheiro. Entendeu? Agora como é que ele vai... Ele... Minha filha. Vai até medo. Essa coisa. Dizer que sim. E eu dizer. E eu tirar a queixa. E depois ele fazer sabe o quê? Fazer a mesma coisa. Paiinho. Ele está arrependido. Ele vai fazer nada disso não. Não... Não está o quê? Ele está arrependido paiinho. Minha filha. Isso não tem arrependimento não. Minha filha. Isso a gente ri. A gente ri. Tá bom. Para lá embaixo. Para lá embaixo o quê? Olha para lá embaixo uma porra. Não manda para lá embaixo não. Tá bom, tá bom, tá bom. Você sabe que eu não gosto para lá embaixo não. Manda para lá embaixo não. Espera aí. Espera aí que eu tenho um negócio para lhe mostrar. Eu não quero ver mais nada não. Tem certeza que não quer ver? Tem certeza que não quer ver? É o quê? Tem certeza. Se for daquele sapato que ele não. Tem certeza que você não quer ver? Será que ele é mentira que ele vai fazer a mesma coisa comigo rapaz? Deixa eu lhe dizer um negócio. O rapaz do dinossauro. Que está com o dinossauro. Mandou para um vídeo. Olha. Brincando com o cachorrinho. Está vendo que ele não molde? Está vendo? Ele não briga não, minha filha. Eu só pensei nele com pitoco, pai. Ele não briga não. Está vendo que ele não briga? Está vendo? Está vendo, pai. É o meu dinossauro, não é? É o teu dinossauro. Está vendo como está grandinho já? É, rapaz. Ele cresceu muito, vice-paião. Já cresceu foi muito. Mas, minha filha. Está vendo, velho. Não é melhor, pai. O senhor ir lá tirar essa queixa. Perdoe ele. Olha, minha filha. Eu vou dizer. Mas, rapaz, agora arrebentou todinho. Ele disse que vai dar o meu dinossauro. Ele disse que se eu tirar essa queixa nele, ele lhe dá o dinossauro. Minha filha, eu vou dizer um negócio a você. Eu vou dizer um negócio a você. Você sabe que a minha família é uma família grande. A nossa família é uma família grande. E ficou maior ainda. Porque a minha família hoje é o meu pessoal, meus inscritos. Meus inscritos são meus netos, são meus filhos, são minha família. São 260 mil pessoas que são da minha família. Pronto. Eles são quem decidem. Eu vou... Pronto. Você pergunta o pessoal se vai querer. Se quiser, bota o dedo assim, né? É. Se não, bota assim. Pronto. E diga, e comente se vão querer que eu tire a queixa ou não. Pronto. Se ele disser que sim, eu tiro. Eu vou pelos meus inscritos. Pronto. Porque meus inscritos é minha família frente com você. Pronto. Então tá bom. Viu? Pronto. Agora, enquanto isso, o dinossauro tá lá, né? Pai, eu não vou passar para ele. O dinossauro tá lá. Sabe nem se o homem tá dando de comer direito, o dinossauro, né? Que ele tá lá mufinozinho. Você viu que ele tá todo mufino, né? Deitadinho lá. Dinossauro não fica daquele jeito dormindo. Fica brincando. Comendo as coisas. Correndo. Essa peste. Essa peste. Quando sair de lá, do presídio. Fugir com dinheiro, com dinossauro e tudo. Vai fugir não, pai. Vai fugir não. Pronto. Quem decide... Quem é que vai fugir com dinossauro? Quem é que vai fugir com dinossauro? Ele fugiu quando ele era pequenininho. Mas como é que ele vai fazer para esconder um dinossauro? Pronto. Minha gente. Pronto. Vocês é quem decide. Meus inscritos. Vocês é quem vão decidir. Se vocês quiserem, vocês digam que é sim. Sim, para eu tirar a queixa. E se disser não, é para eu retirar. Para eu não retirar. Pronto. Já está pronto. Tá bom. Beleza. Então está na mão de vocês, viu galera? Está na mão de vocês. Está na mão de vocês agora, viu? Por favor. Tenham um coração bom aí. Pense no pobre do Dona e Mel, que coitado. Fez tudo por amor. E ore para o Manoel Tiquinho, que graças a Deus ele está melhor. Bem melhor. Graças a Deus. Não é meu filho? Agora o Feio tirou a camisa para ficar mostrando esse buchimodo. O que quer ver isso não? Olha. Você não viu muita onda comigo não, Feio. Você está tirando muita onda.